Oi, gente! Nosso especial de hoje está maravilhoso, porque nós vamos relembrar os melhores momentos de 2020, os melhores momentos do programa de artistas consagrados que passaram por aqui. Por isso, você que perdeu o início ou você que quer rever, o convite está feito. É domingo aqui na Rede CNT. A rede que abraça o Brasil e, claro, eu sempre te esperando. Beijos com barulhos!